Eu sei que também já se entregou de verdade Pra alguém que só te fez sofrer Vou curar teu coração Desfazer essa ilusão Te amar, te proteger Eu não vejo outra opção Mas é sua decisão Se entregar ou me perder Pra te convencer Chegar de sonhar Eu quero viver Não é ilusão O amor deixou a porta aberta Pra você Chegar de sonhar Eu quero viver Viver, 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 viver O amor deixou a porta aberta Pra você Pra você Até a próxima Até a próxima E até a próxima Tchau O que é isso?